Esse limite, se você substituir 0, 1 mais 0 dá 1, raiz de 1, 1. Só que aqui você vai substituir e dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Divisão por 0 não existe. 1 sobre 0 não existe. 0 dá duas coisas loucas. Então vamos lá. Como que eu resolvo esse limite? Primeira coisa que você tem que se perguntar. Quem causa o problema? Quem causa o problema? Quem causa o problema é T e o oposto desse número. Qual o oposto de 0, meu querido? 0 não tem oposto. Não tem oposto. 1 é menos 1. 3 é menos 3. 0 é 0. Então quem causa o problema é o próprio T. Porque se eu colocar, ó. É T e o oposto do 0. T mais 0 é T. T e o oposto do 0. Se falar que é menos 0, T menos 0 também é T. Então quem causa o problema pra mim é o T. Porque é ele que tá fazendo zerar. Entendeu? Vamos continuar. É linda. A matemática é linda. Entre no grupo preferencial pra você não se arrepender. Pode ser que você ganhe um presente na sua casa. Ou não. Tudo vai depender de você. Amanhã. Você vai ficar sabendo. Mas você tem que entrar no grupo hoje. Certo? Antes de mais nada. Limite de T tendendo a 0. Isso aqui é uma subtração de frações. Quando você vê uma subtração de fração no limite. Desde que não sejam os limites fundamentais. Que a gente não vai abordar aqui porque não vai dar tempo. Faça o que o exercício tá pedindo pra você. Subtraia a fração. O senhor como assim? Subtraia, jovem. Ele tá dizendo fração menos fração. Faz. O senhor mesmo não sei. É, eu só sei que o número, com letra não dá. Dá. Dá, meu camarada. Pra você subtrair uma fração, ó. Um terço. Subtrair ou somar. Menos 3 quartos. É um jeito que funciona sempre. Eu não vou explicar o porquê, tá? Nessa aula. Eu não explico o porquê nisso. Agora. Senão eu vou ficar perdendo muito tempo. Mas acredita em mim. Multiplique em cruz e multiplique embaixo. Vai dar sempre certo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 3, menos 9. 3 vezes 4, 12. 3 menos 9 dá menos 6. 2 sobre 12. Isso aqui daria menos 1 sobre 2. Esquece toda essa parte. Não importa. O que eu quero que você entenda é que eu multiplico em cruz e multiplico embaixo. O que eu vou fazer aqui? Multiplicar em cruz e multiplicar embaixo. Vou fazer o que tá dizendo. Só que tem um detalhe. Um detalhe. Você não pode esquecer. Que detalhe é esse, professor? Você não pode esquecer em momento algum quem causa o problema. Quem causa o problema é T. Eu preciso ter T em cima e T embaixo. Multiplica. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Então você vai rezer caca. Não esqueça. Então vamos lá. T vezes 1. T. Esse treco vezes menos 1. É menos esse treco. Sobre esses dois multiplicando. Não é isso que eu falei? Multiplica em cruz e multiplica embaixo. Esse vezes esse. T vezes T raiz de 1 mais T. Observe uma coisa. Você percebeu que eu não fiz a distributiva aqui? T vezes T, T ao quadrado. Percebeu? Por que eu não fiz? Você percebeu que eu copiei errado. Eu botei o exercício. Eu copiei errado? É 1 vezes. Não, já fiz. Não tem nada errado. Não é 4, não? 1 vezes 4. Onde é 1 vezes 4? É de igual. Ah, aqui? Ah, perdão, perdão, perdão. Aqui que ele tá falando, né? 1 vezes. Perdão, aqui é 4. Desculpa, desculpa. 1 vezes 4, 3, 8. Tá, aqui tá certo. Desculpa, aqui errei. Mas o raciocínio vocês entenderam, né? O raciocínio entenderam. É só pra ver se você tá correndo. Só pra ver se você tá correndo. Eu vou fazendo a mesma coisa. Aqui, multipliquei em cruz e multipliquei embaixo. Então você percebe que quando eu multipliquei t vezes t, eu não falo que t é o quadrado. Eu coloquei t vezes o cara aqui de dentro, esse cara aqui. Por que que eu fiz isso? Porque a minha cabeça, como eu sei o que eu tenho que fazer, como eu sei que ele tem que aparecer, eu tô sempre pensando como que eu faço pra aparecer o t dividido pelo t. Se eu tô pensando nisso, se eu sei que precisa aparecer o t aqui multiplicando alguma coisa, pra que que eu vou distribuir ele e fazer ele virar t ao quadrado? Não preciso. Eu preciso dele sozinho pra poder cortar com o outro. Entendeu? Sacou? Por isso. Eu tô pensando sempre como que eu faço pra cortar. E aí, ajeitando isso, vai ficar limite de t tendendo a zero de t menos, muda o sinal de que tem que ficar aqui dentro, t, 1 mais t, sobre t, vezes t raiz de 1 mais t. Olha, sempre que for um limite tendendo a zero, que quem causa o problema é a própria letra, é a própria variável, você vai sempre ter que deixar em evidência aquela letra, né? Eu vou ter que deixar t vezes alguma coisa, dividido por t vezes alguma coisa, pra poder cortar esse cara. t está em evidência. Aqui eu já tenho t em evidência. Vou pôr ele azulzinho aqui, ó. Agora eu preciso pôr em cima. Observa que todo mundo tem t. Limite de t tendendo a zero. T em evidência. t dividido por t dá 1. menos t raiz de 1 mais t, vou até colocar aqui, ó, menos t raiz de 1 mais t, dividido por t, corto esse com esse, sobrou menos raiz de 1 mais t. Apareceu quem causa o problema pra mim? Apareceu. Agora eu corto. Vai ficar limite. de t tendendo a zero. De 1 menos raiz de 1 mais t, sobre t, raiz de 1 mais t. Pobre. Caiu a live? Não, não caiu. Não caiu, Japito. Fique em paz. Nós temos duas internets, Japito. Vai voltar, vai voltar. Vai voltar, Japito. Se caiu, vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Deixa eu ver se caiu. Se caiu foi o YouTube. A internet que tá funcionando. A internet que tá funcionando aqui. Tão me vendo? Voltou, voltou. Para. Não mata o... Capito. Todo um sacrifício pra ter duas internets. Tá tudo em ordem, Japito. Tá tudo em ordem. Vamos lá. Olha só. Eu coloquei o t em evidência. Cortei um t com o outro. Sobrou 1. Menos raiz de 1 mais t. E o t aqui embaixo. Vamos substituir o zero. O que acontece quando eu substituo o zero? Zero aqui. Vai ficar zero vezes estreco. Dá zero. Zero ali dentro. 1 mais zero. É 1. 1 menos 1. Dá zero. Isso continuou indeterminado. Tá tudo certo, Japão? Ah, galera. Tô pedindo pra... Voltar? Voltar um pouquinho. Sem a gente parar. Eu vou voltar aqui, ó. Pra aqui. Tava dois segundos só. Hã? Tava um pouquinho. É. Multipliquei em cruz. Multipliquei embaixo. Deu isso. Aqui, eu vi que aqui em cima todo mundo tinha t. Eu pus o t em evidência. Pus o t em evidência. Corto um com o outro. Ficou um aqui. Só que continuou indeterminado. Esse é um exercício que ele tem mais de uma indeterminação. Só pra você entender. Imagina que fosse um limite de x tendendo a 1. E ele tivesse assim, ó. x menos 1. Vezes x menos 1. Vezes x mais 2. Aí eu distribuo aqui. Vai aparecer x ao cubo. Barará, barará. Mas lá dentro tem duas vezes o x menos 1. Eu tenho que resolver duas vezes a indeterminação. É o que acontece nesse exercício aqui. Ele tem duas vezes a indeterminação dentro dele. Duas vezes. Duas vezes. Tá aparecendo o problema pra mim? Duas vezes. Então, mais uma vez, eu tenho que arrumar um jeito de fazer aparecer. Tem em cima, tem embaixo pra poder cortar um com o outro. Mais uma vez. Não deu tempo de eu resolver com vocês limite com conjugado. Tá? O certo era eu apresentar os limites com conjugado primeiro pra depois resolver os outros. Mas, enfim. Limite com conjugado é o seguinte. É quando tem um limite com número e uma raiz com sinal contrário aqui. O que você vai fazer? Você vai multiplicar pelo mesmo número, pela mesma raiz. Só que você vai trocar o sinal. E você tem que fazer isso em cima e embaixo. Tá, professor? Por quê? Então, vamos lá. Primeiro, por que você tem que fazer em cima e embaixo? Porque quanto que é 3 dividido por 3? 1. 5 dividido por 5? 1. 8 dividido por 8? 1. Isso dividido por isso. 1. E 1 vezes esse treco continuou sendo esse treco. Eu não tô mudando esse treco aqui. Eu só tô usando um recurso pra resolver meu problema. Ok? Eu não tô mudando. Só tô usando um recurso pra resolver. Beleza? Primeiro motivo. Segundo, por que que eu uso o conjugado? Que é o seguinte. Olha pra esse camarada aqui. O lado esquerdo pro lado direito agora. A gente vai olhar. Eu tenho uma soma multiplicada por uma subtração dos mesmos valores. Certo? Uma soma e uma subtração com os mesmos valores. O que que acontece? Daqui pra cá, o primeiro elevou o quadrado e o segundo elevou o quadrado. O primeiro eleva o quadrado. Beleza. Mas o segundo, quando eleva o quadrado, some a raiz. E aí, facilita a minha vida. Então, eu tô fazendo isso aqui porque vai sumir a raiz. Quando sumir a raiz, eu vou poder cortar algumas coisas. Quando eu cortar essas algumas coisas, eu vou conseguir resolver um problema. Tá? Multiplicar pelo mesmo camarada, mas com sinal trocado, a gente chama de conjugado. Tá? E toda vez que aparecer um menos a raiz de alguma coisa, pode ter certeza no limite determinado, pode ter certeza que você vai ter que utilizar, multiplicar pelo conjugado. Então, vamos continuar. Vamos continuar. Capitão, você pode tirar esse número de WhatsApp aí um pouquinho? Isso. Eu vou continuar aqui, ó. Tá bom? Vou continuar aqui. Que eu vou ter que ter espaço até lá. Então, olhando pra cá, ó. Da esquerda pra direita. A mais B. Esse aqui é o meu A. Esse aqui é o meu B. Bezes. A menos B. Não é isso que tá lá? Só tá trocado a ordem. O que aconteceu da esquerda pra direita? O A elevou ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Então, o limite de T tendo a 0. 1 ao quadrado, 1. Menos. Uma raiz quadrada ao quadrado some a raiz. Então, é menos 1 mais T. Sobre todo o cara de baixo. T. 1 mais T. Não tá multiplicando? Não é multiplicação? Não é multiplicação? Qual aqui? Eu apliquei aquele cara. Aqui, eu só vou multiplicar. T vezes isso, vezes 1. T. T. Raiz de 1 mais T vezes 1. Dá T raiz de 1 mais T. Isso. Vezes isso. Vai ficar. Então, mais. Isso. Vou colocar aqui do lado, você vê. T. Raiz de 1 mais T. Vezes. Raiz de 1 mais T. Tô fazendo distributivo, ó. Esse vezes 1 dá ele mesmo. Esse vezes aquele cara vai ser isso. Você concorda que essa raiz tá multiplicando por ela de novo? Isso vai virar a raiz elevada ao quadrado. E aí, vai sumir a raiz. Vai ficar T vezes 1 mais T. Vai sumir a raiz. Raiz quadrada vezes raiz quadrada some a raiz. Então, aqui vai ficar T vezes 1 mais T. Isso vai ficar como? Vai ficar limite de T tendendo a zero. 1. Esse sinal de menos muda o sinal de todo mundo. menos 1 menos T sobre T vezes raiz de 1 mais T mais T vezes 1 mais T. Para que você já tá dormindo. Você não tá entendendo nada. Você tá dormindo. Foca aqui comigo. Eu vou repassar pra você entender que você já tá cansado. Já não tá mais processando. E eu ainda peguei esse exercício. Você tá muito doido. Vem comigo. Ó, de novo. Multipliquei pelo conjugado. Que é o mesmo cara, mas com sinal trocado. Se eu olhar daqui pra cá, o que acontece? Elevo o A ao quadrado. Elevo o B ao quadrado. Elevei A ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Elevei a raiz de 1 mais T ao quadrado. O que acontece? Some a raiz. Sumiu. Então, ficou 1 menos. Sinal de menos. Esse cara eleva ao quadrado. Some a raiz é 1 mais T. Embaixo. Fiz a distributiva. T vezes raiz de 1 mais T vezes 1. Dá T vezes raiz de 1 mais T. T vezes raiz de 1 mais T vezes esse cara. Esse cara vezes esse aqui, ó. Eleva ao quadrado. Fica só o que tá aqui dentro. Que é 1 mais T. Esse sinal de menos muda o sinal de todo mundo. Mudou. 1 menos 1 dá 0. Então, vai ficar limite de T tendendo a 0. Desse menos T. E aqui embaixo, olha, já vou pensando. Quem causa problema pra mim? O T. Preciso fazer um jeito. De aparecer T em cima e T embaixo. Vou pôr o T debaixo de evidência. Que tem T em todo lugar, ó. Tá vendo? Tem T aqui. Tem T aqui, ó. T vezes raiz de 1 mais T dividido por T. Dá raiz de 1 mais T. T vezes 1 mais T dividido por T. 1 mais T. Posso cortar este cara com este cara? Posso. Vai dar menos 1. Vai dar menos 1. Limite de T tendendo a 0 de menos 1 sobre raiz de 1 mais T mais 1 mais T. Agora, eu substituo 0 em todo lugar que tem T. Vai ficar menos 1 sobre raiz de 1 mais 0 mais 1 mais 0. Isso vai resultar em menos 1. Quanto que é 1 mais 0? 1 raiz de 1 mais 1. Quanto que é raiz de 1? 1. 1 mais 1? 2. Menos 1 sobre 2. Essa é a resposta deste exercício. Parabéns. Você é demais. Eu tô com a resposta aqui. Deixa eu ver se eu acertei. Será que eu acertei? Oh, meu Deus do céu. E agora? 25. Acertei. Fantástico. Gente, esse exercício, ele é trabalhoso. Mas não é impossível. Como eu não tinha ensinado conjugado pra vocês ainda, ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Mas se eu tivesse vindo fazendo uma construção com você. O que eu falo em uma construção? Eu falo com a pessoa aprender qualquer matéria, não só cálculo. Ela precisa ser construída. Ele começa com o exercício simples, vai evoluindo o grau de dificuldade. Pega o exercício simples, faz alguns. Faz um outro tipo, faz alguns. Junta a complexidade dos dois. E assim vai. Então aqui, o que eu tive? Eu tive conjugado, que eu não consegui passar pra você antes. Certo? Eu tive o raciocínio que eu falei pra você de quem causa. o problema. Quem causa o problema? É T e o oposto do zero. Qual o oposto do zero? O zero tem o oposto. Então T mais zero é T e T menos zero é T. Então quem causa o problema é T. Certo? Fiz, apareci ele aqui. Cortei, mas ainda não resolveu. Aí eu tive que aplicar o conjugado. Quando eu aplico o conjugado, some a raiz. Sumiu a raiz. Parará, simplifiquei. De novo. Quem causa o problema? T. Cortei. Depois que eu cortei, consegui resolver. Mas é uma construção. É que eu não tive tempo de fazer essa construção. Tô com você a três horas e meia. E não consegui passar tudo que eu gostaria de passar. Certo? E não tem como. Por mais que eu possa ser o cara, mas fui fera da... Eu fiz você aprender muita coisa de limite. Mas não é mentira eu falar que você vai aprender absolutamente tudo. Mas eu tenho certeza que você, nesse momento, consegue pegar uma lista de limite da sua faculdade e resolver alguns exercícios. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. A menor dúvida disso.